Acho que eu olho esse papel ou não? Dá uma olhada. Não, é assim... Tamanho da rabisqueira. É. O tanto de rabisco que ele... Olhar, olhar, é um verbo duplo, né? Olhar, a gente tá todo mundo olhando agora com aquele tanto de rabisco, eu não sei se a gente consegue ver o gráfico, né? Imagina que eu tava analisando ou não, né? Então é o seguinte, gente, o IBR tá aqui, ó. Olha a região preta, vocês vão ver como que ele lembra isso aqui, ó, quando a gente veio do passado. Eu tô vindo do presente, tá? Tô pegando esse intervalinho do presente, vou puxar lá pra trás, ó. Olha onde ele já enroscou antes. Olha lá. Ó que bonitinho, regiãozinho de suporte. Importante, hein? E percebe que quando ele chega por aqui, até a média começa a ficar flétil. A média é um indicador aqui que serve pra gente tirar a subjetividade, inclusive da análise, né? Você não sabe direito onde a gente tá. A índice tá com uma média ali, tá pra cima da média ou pra baixo da média? Quando a média, ela tá olhando muito pra frente, assim, você fala, ih, tá indo muito pra lugar nenhum. Porém, qual foi o último movimento? De cima pra baixo. De cima pra baixo, esse pedaço coloridão que eu desenhei aqui agora é uma região de suporte. O que que é a nossa tarefa de entender se oi tá dando oportunidade de compra ou se ele está fazendo um movimento de distribuição e vai dar outra batida? Observar formação de pico de volume nas regiões de topo e fundo. Então, eu fico olhando aqui, ó, se ele caiu, se teve incremento de volume ou queda de volume. Na subida, teve incremento de volume ou queda de volume. Dessa maneira, a gente consegue entender o posicionamento da galera que tá ali no papel. Tá entrando dinheiro no papel ou tá saindo dinheiro do papel? É isso que eu quero entender. Me parece que oi tá ficando suportada. Quando que dá o sinal mais claro disso? Se oi começar a negociar acima de R$1,64. R$1,64, não é R$1,63 nem R$1,62, é R$1,64, tá? Eu deixo um intervalinho ali um pouquinho pra cima nas regiões de máxima. Eu compro oi agora? Eu não compraria não, tá? Mas acima de R$1,64 ali, acho que dá pra comprar, pegar um ralizinho no papel até uns R$0,20. Porque pra um papel de R$1,60 é muita coisa. Mas oi ainda ela tá pesadinha, tá? Inclusive a média dela tá apontando pra baixo. E apesar dessa respirada aqui, ela já tá muito... Tá no meio do caminho aqui, mas já chegou a testar resistência de IFR. Resistência de IFR. Não entrou em sobrecompra, mas testou resistência no IFR.